O cabelo acompanhado, não importa se der com o legado As vezes qualquer um, faz qualquer coisa O sexo faz diversão Tudo isso, as vezes não lembra a angústia E aí só distração, as vezes qualquer um Enche a cabeça de álcool A pede é distração, nada disso, nada disso Tiveram, a dor, a questão é não Tudo isso, as vezes quando eu curte Ficarando em grande direção A barra do cenário importa Ficarando na solução Get up, get up, get up, get up A solução pra mim Get up, get up, get up, get up A solução pra mim Quem eu sou sou surpreendente Get up, get up, get up, get up, get up, get up Ficarando na solução As vezes qualquer um, faz qualquer coisa O sexo traz diversão E tudo isso, tudo isso, a gente se moventa Onde você é a água? A raiz da distração Às vezes o passarão Deixa a tragação E o álcool A raiz da distração E nada disso, nada disso Diminui A raiz do pai A raiz do céu 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 A CIDADE NO BRASIL